Boa tarde, professor. Boa tarde, Sara. Vamos lá começar. Estamos jovens. Vou me perdoar daí os pigaços, porque a temperatura baixou pra caramba aqui no Alegre. O negócio tá meio bravo, então vou me desculpar de antemão, tá? Então, boa tarde pra vocês. Espero que todos estejam bem. E antes de começar, nosso aviso de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Físico-Química A, facultando-se a algum o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor me avise para remover na edição. Muito bem, Quironsas. Hoje é o nosso dia para a preparação antes da primeira P. Então, eu abro o microfone para vocês, para vocês falarem das suas dúvidas. Então, fiquem à vontade para falar. Professor, sobre aquele gráfico de informas de Van der Waals? Sim. Não tem aqueles volumes moláculos, sim, professor? Então, eu não entendi muito. Porque tem uma curva que tem três pontos. E os três volumes estão nessa curva, né? Ah, tá. Então, a sua dúvida é interpretar aquele gráfico ali, né? É. Também. Vamos aqui. Vamos aqui. Vou abrir aqui rapidinho. Eu volto. A gravação. Pois bem. Tá rolando a gravação? Tá. Então, vamos aqui voltar para o slide. Tá, minha jovem. Seu problema é aqui, né? Esses volumes. Pronto. Beleza. Aqui tem uma linha, uma linha da... Tá. Então, muito bem. Então, deixou aqui abrir... E o águia... E o águia... E o águia... E o águia... Vamos lá, vamos aguardar a boa vantagem do computador. E o águia... Um águia... Mais fundamental dois aí. Muito bem. Então... Vamos primeiro... Vamos... Vamos... Como diz os americanos... First... Não trava a língua, dá molesto, mas... First... First... Ou seja... Primeiras coisas, primeiro. Então, o gráfico em questão é uma... Isoterma. Isoterma significa dizer... Significa dizer um gráfico que nós temos... Temperatura... Temperatura... Portanto, nós vimos... Às vezes, empírica dos gases... Foi a primeira delas... A lei de Boyle... E num processo... Isotérmico... Nós temos que a pressão... Ela é inversamente proporcional... Volume e vice-versa. E aí, o que é que nós temos... Afinal, nós temos... Desta maneira. Essa... Pichinha aqui. Então, a curva... Em questão... Se chama... Isoterma. Certo? Então, nós vimos... Que os gases ideais... Com situação de idealidade... Com situação de idealidade... Nós temos... Essa... Isoterma. Ou seja, a pressão em volume... A pressão constante... É inversamente proporcional. Porém... Esse é o modelo ideal. Já no modelo... Isotérmico... De... Van... Nós temos... A presença das interações... Atrativas... Ou seja, das atrações... Inter... Metaculares... Então, vocês devem lembrar... Lá das fundamentais da vida... Que nós temos... Diferenças... De eletronegatividade... Que essa diferença de eletronegatividade... Pode formar... Diferenças... Cargas... Então, por exemplo... HF... Como floreto de hidrogênio... O flúor... Ele é mais eletronegativo... Que o hidrogênio... Pode haver... Interações... Do tipo... Ligação de hidrogênio... Exatamente porque... Nós temos aí... Uma alta diferença... De eletronegatividade... Negatividade... E aí... Quando a gente considera... Uma isoterma... De uma molécula... Gasosa... No modelo de Van der Waals... Nós temos aí... Uma... Observação... Interessante... Então, nós vimos que... Quando a temperatura é alta... Nós temos... A parte mais externa do gráfico... Nós temos aí... Isotermas mais... Próximas do estado ideal... Porém... Quando nós vamos resfriando o sistema... Que é o sentido contrário... Então, lembrando que... A temperatura... Nesse sentido... P... Diminui... E... No sentido contrário... Temperatura... Aumenta... Então, o que é que nós temos? Se... Os gases ideais... São... Calculados a partir... De altas temperaturas... Então... Para que haja... O aparecimento... Das interações... De atração... Nós precisamos, então... Diminuir a energia... Do sistema... Então, como é que eu faço... Para diminuir o sistema... A energia do sistema... Eu vou diminuindo a temperatura... Então, cada vez que eu vou diminuir a temperatura... Começa a formar... Formar... Interessantes... Então, começa a ver... Formação de uma... Assim... Muito bem... Então, nós temos aqui... T1... T2... T3... T4... T1... Nós já vimos... É justamente... Situação de um gás ideal... Na verdade... T1... T2... T2... T1... T2... Situação de gás ideal... T3... T3... Nós temos... Situação... Da temperatura crítica... T4... Nós temos... Uma situação... Na qual... Há formação... De equilíbrio... Quase... Quer dizer... Nós temos aqui... Uma situação... Na qual... Nós temos... Vamos supor... Água... No estado... Gasoso... Formando um equilíbrio químico... Dando água... Líquida... Então... É justamente... A situação... Em T4... Então... O que representa... A gente... Tanto... A gente representar... Tudo isso... Como... Em vez de... Volumes... Medidos... Um volume molar... Primeiramente... Porque nós precisamos... Normalizar... As quantidades... Quer dizer... Nós sempre precisamos... Colocar uma referência... Dentro do sistema... E a referência mais próxima... Que nós temos... Com a situação de gases... É justamente... O número... De... Molos... Então... O número de mols... Nós já sabemos... Que corresponde... A massa da substância... Dividida pela sua massa molar... Ou seja... A massa por mol de substância... E... Quando nós calculamos... O volume... Molar... É nada mais que... O volume da substância... Dividido pelo seu número de mols... Então... Nós estamos aqui... Normalizando os valores... De volume... Porque... Independentemente... Do volume... Esse volume... Dependerá... Do número de mols... Dentro do sistema... E aí... A gente tem... Nós temos aí... Essa... Relação... Com o volume molar... Beleza... A gente já percebeu isso... E também nós já percebemos... Que... Temos... Uma relação de volumes... Que é mais ou menos... Aqui... Abaixo da temperatura crítica... Conseguir desenhar... Esse negócio... Vai ser bom... Muito bem... Então... Traçamos aqui... Uma paralela ao eixo X... E nós temos... Volumes... V1 molar... V2 molar... V3 molar... Então... O que representam... Esses volumes... Representa justamente... Os volumes... De gás... Formados... Justamente... Na região de equilíbrio... E como é que eu faço... Para obter esses volumes? Justamente... Eu preciso resolver... Uma equação... Na qual... Essa... Esse gráfico... Se adapta... Então... Quando nós temos... T4... Nós temos aqui... Uma equação... Do terceiro grau... Portanto... Por que eu sei... Que é uma função de terceiro grau? Porque... Se a gente imaginar... Que aqui é o eixo do X... Nós conseguimos ver... Que nós temos... Pelo menos... Duas raízes... Positivas... E uma negativa... Também nós temos... Que... Pelo menos... Num gráfico... De potência 3... Nós temos... O valor máximo... E mínimo... E isso caracteriza justamente... A equação de terceiro grau... Mas... Para a termodinâmica... O que importa... Então... É... O que importa... Dentro desse equilíbrio... Né... Esses volumes... Dentro do equilíbrio químico... O que importa é que... Cada volume desse... Representa uma situação... Termodinâmica... Termodinâmica no sentido... De saber... Da quantidade de energia... Que é envolvida... Durante... Esse processo de resfriamento do gás... Porque... Nesse momento... Mais uma vez... Nós estamos... Em uma temperatura de equilíbrio de fases... Uma vez que... Abaixo da temperatura crítica... Nós já vimos isso... Num vídeo falando sobre... Os experimentos de... Os experimentos de... Temperatura crítica... Do dióxido de carbono... Então... Isso implica dizer que... Se nós estamos... Abaixo da temperatura crítica... Nós estamos aí... Desfazendo de uma situação... Que nós chamamos de... Metaestável... Quer dizer... Nós temos uma situação... Em que a gente não consegue diferenciar... Nenhuma fase... Que é o caso de T3... Que é o caso da temperatura crítica... Para uma situação... Em que... Nós temos a formação de uma fase condensada... Mas... Observe... Que esse gráfico... Que nós vimos... Que é um isotermo de Vols... É um isotermo também... Que é longe... Da realidade... Porque... Na prática... O que nós temos é... É isso daqui... Alguém perguntou... O Heitor perguntou... Esse equilíbrio é só o líquido do gás... Não é professor? Exatamente... Há casos também... Se você diminuir muito a pressão... Você tem a situação... De equilíbrio... Sólido... Vapor... Que é o caso da suprimação... Mas isso a gente vai ver... Lá em equilíbrio de fase... Mas a princípio... Esse equilíbrio é somente líquido do gás... Então vamos lá... Oi? Depois da sua atividade... Só fica... Me deixou uma dúvida... É... Aparece que é equilíbrio... Equilíbrio não... É... Tipo assim... Abaixo daquela linha... No gráfico... Da... Da isoterma de um gás real... Que ali é vapor... Então assim... É gás... E naquela linha... Líquido... É gás e líquido... Ou... No caso... É gás e vapor... Estão significando a mesma coisa? Olha... Para a gente... Isso significa a mesma coisa... Certo? Porque... Na prática... Quando nós temos... Um vapor... Você quer dizer que ele é um gás... Com interações laterais... Certo? Então na prática... Nós temos... Na prática... Nós temos... É... Vapor o tempo todo... Mas como a gente está estudando... Situações ideais... Então a gente considera... Que o vapor ali... Leia-se gás... Certo? Mas na prática... Nós temos vapor... E é exatamente isso... Que eu vou mostrar agora... Certo? Então veja... Obrigada... Então nós temos aqui... A lei de Boyle... E nós temos aqui... As isotermas de Van der Waals... Observem... Que... Se a gente tivesse... Um isotermo de Van der Waals... Da forma que nós vimos... Em sala de aula... Seria algo... Mais ou menos assim... Algo mais ou menos... Parecido com esse daqui... Então o que aparece... Para a gente... De fato... É uma região... Se a gente pudesse... Pegar essa região... Aqui ó... Uma região de equilíbrio... Líquido-vapor... Então aqui... Justamente acontece... Equilíbrio líquido... Ops... Equilíbrio líquido... Vapor... Por quê? Nós temos... O cruzamento das informações... Da isotermo de Van der Waals... Que obviamente... Para um modelo é importante... Mas também nós temos... E nós precisamos sempre... Indicar o experimento... Propramente dito... Como nós temos... O equilíbrio líquido-vapor... Nós estamos tratando... De uma fase... Condensada... Então... O que isso significa... Dizer em termos de pressão... Líquidos e vapores... Que são as fases condensadas... São invariantes... Frente à variação de pressão... Ou seja... São incompressíveis... Portanto... Eu pergunto para vocês... O que é mais fácil... Obter uma equação... Que consiga juntar... Essas duas situações... Para a gente obter... Os valores de V1... V2 e V3... Ou é mais fácil... A gente pegar uma situação... Da região crítica... Em termos de modelagem... Matemática... Claramente... Nós vimos também em sala... Nós vimos em aula... Melhor dizendo... Que é muito melhor... A gente observar... Em temperatura crítica... Porque... A gente pode... Fazer a seguinte aproximação... Voltando aqui... Ao slide... O que é que nós temos? Nós temos esses três pontos... Que correspondem... Aos volumes... V' 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 E existe... Justamente na situação... Que nós estamos vendo... De líquido vapor... Mas como eu falei para vocês... Na prática... Isso não acontece... Porque formou-se... Alguma fase condensada... Ela não varia muito... Com a pressão... E aí... Além do problema... Da própria modelagem matemática... Nós temos um problema experimental... Como é que a gente vai fazer... Uma aproximação... Uma situação em que a pressão não varia... Então... A solução é justamente... A gente resolver uma equaçãozinha... Para a temperatura crítica... Pois... Voltando aqui... Aos slides... Pois... Como vocês podem perceber... Essa curva T2... A curva T2... Dessas isotermas... De Van der Waals... Elas correspondem... A uma temperatura abaixo... Da temperatura crítica... Então... Nós vimos que... Para resolvermos... Essa situação... Nós precisamos resolver... Uma equação de terceiro grau... Obviamente... Porque... Como nós falamos... Esse gráfico possui... Pelo menos... Uma raiz... Negativa... Isso é uma característica... Das funções ímpares... E aí... A gente pode fazer... Uma... Modelagem com a equação cúbrica... Como nós colocamos aqui... E igualarmos a zero... Que representa justamente... As raízes... Ou seja... Os volumes... Que eu quero calcular... Claro... Como é uma situação... Bem mais complexa... Do que nós imaginamos... A gente pode considerar... Tudo isso... Como sendo... Uma derivação... Do volume crítico... Que é justamente... O que nós fizemos... E aí... Nós conseguimos... Fazer uma relação... Da equação cúbica... Porque... X menos y... Cúbica... É um produto notável... E aí... Comparamos isso... Com a equação de Van der Waals... E aí... A gente conseguiu colocar... Em prática... Nós conseguimos colocar... Algumas grandezas termodinâmicas... Que... A gente não conseguiria tirar... Diretamente... Do gráfico de isotermo de Van der Waals... Então... Nós calculamos... O volume crítico... Nós também temos... Uma pressão crítica... E também... A temperatura crítica... Que é justamente... A temperatura correspondente... Na região... Crítica... Portanto... Essa solução... Dessa equação... É um problema muito mais... De sistema... Do que propriamente... Matemático... Certo? Certo... Professor... Valeu... E aí... Você podia explicar o... O gráfico... É... Fator de compressibilidade... Pronto... Com o mesmo slide... Só que em cima... Subir um pouquinho... É... Esse daí... Não... Já passou... Esse... Esse... É... Esse daí... Pronto... Muito bem... Fator de compressibilidade... Deixa eu tirar esse aqui... Vocês já estão com os slides... Né... Então... Muito bem... O que nós temos aqui? Nós vimos... Que... O fator de compressibilidade... Ele tem uma dependência da pressão... Portanto... A temperatura mantém-se fixa... Porque... O que importa... Dentro dos modelos ideal... E não ideal... É justamente a pressão... Pois... É a pressão que vai... Evidenciar... Ou... A presença... Do qual o volume... Quer dizer... O fator... Histérico... Quer dizer... O fator do tamanho da molécula... Ou então... As atrações... As atrações... Moleculares... São informações que o problema vai dar para a gente, né? Sim... 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 Exatamente... Certo... Beleza... Então... Nós temos essa situação... Em que... Dependendo da pressão aplicada... Nós temos... Ou... Uma... É... Uma predominância... Das atrações... Das atrações intermoleculares... Quer dizer... As moléculas vão ficar mais próximas entre si... Ou então... As moléculas vão se afastar... Por conta do covolume... E é interessante notar... Que o covolume... Na verdade... Ele tem uma componente de... Mecânica quântica... Isso... Imaginem vocês... Eu acabei me dando conta... Quando eu estava estudando... Para minhas aulas de Fundamental 2... Porque tem uma coisa que é a teoria Vesper... Aquela teoria lá da repulsão dos elétricos de valência... Da geometria molecular... Que... Foi um negócio que me deixou assim... Rapaz... Como é que eu não tinha pensado nisso... Os caras que desenvolveram a teoria Vesper disseram o seguinte... Que a repulsão não é dada por efeito eletrostático... Mas sim... Porque existe uma coisa chamada princípio... Da exclusão... De Pauli... Quer dizer... Isso quer dizer que... Um elétron não pode ter... Dois elétrons não pode ter o mesmo número quântico... Pelo menos um deles... Que é o de spin... Tem que ser diferente... E aí depois eu fiquei pensando... O que isso teria a ver com a exclusão... Com qual volume do... Modelo de Vandeosa... Eu percebi... Rapaz... Tem tudo a ver... Pois... Imagine... Por exemplo... Gás hidrogênio... Temos aqui... HH... 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 Nós temos elétrons... Com spin diferentes... Então... O que vai acontecer... É... Como hidrogênio é um gás muito pequeno... Ele tem naturalmente... Uma alta... Lugacidade... Ou seja... Ele tem uma tendência de escape muito grande... Então... A tendência dele... É que o fator... Qual volume... Seja preponderante... Ao fator... Atrações moleculares... O que acontece... Se você aproxima... Se você aproxima... Essas moléculas... Na verdade... Você tem uma repulsão... Dessas moléculas... Por conta... Justamente... Do princípio da exclusão de Pauli... Porque... Nós temos aqui... Elétrons... Que vão estar... Circundando... Nos orbitais moleculares... Da molécula de hidrogênio... Isso acaba... Por conta... Dos números quânticos... Dos elétrons... Acabam por repelir... As moléculas de gás hidrogênio... Portanto... Não é... Uma coisa... Puramente eletrostática... Porque... Nós vimos também... Em sala de aula... Que dependendo da aproximação... Da molécula... Nós temos formação... De interações intermoleculares... Então... Na verdade... Não é um efeito... Meramente eletrostático... Mas sim... Um efeito quântico... Por conta... Dos números quânticos... Dos elétrons... Que é... Justamente... O número quântico de spin... Que pode ser... Mais ou menos... Meio... Portanto... Como... Os elétrons... Não podem ter... O mesmo número de spin... Então... Eles vão se repelir... Para que... Os spins... Não se... Não interajam entre si... Com... Essa regra... De Pauli... Porque... Os spins... Tem que ser de forma... Antiparalela... Portanto... O covolume... Ele é uma... Ele tem uma... Dependência muito mais forte... Da estrutura microscópica... Da molécula... Leia-se... Elétrons... Leia-se... Elétrons... Isso aqui... Meramente... Uma repulsão... Causada por... Causada por... É... Por conta... Que você está aproximando... As nuvens eletrônicas... Umas das outras... E... Eu confesso a vocês... Que... A... Mecânica quântica... Acho que eu sou meio suspeito... Para falar uma coisa... Que sempre me encantou... E... Bem... Eu acho que... Essa explicação qualitativa... Do covolume... Eu acho que... Faz muito mais sentido... Para vocês... Do que meramente... A gente falar... De forças colômbicas... Então... Quando nós temos... O covolume... Nós temos... Efeito justamente... Do spin... Do elétron... Da molécula... Certo? Beleza... Se nós temos... Um problema relativo... Ao spin... Da molécula... Uma vez causado... Pelo covolume... Então... O que explicaria... Os efeitos... De atrações moleculares? É justamente... O efeito... Contrário... O hidrogênio... É a menor molécula... Gasosa existente... Mas temos... Por exemplo... A água... A água... Como diria... Uma mão das assassinas... Um animal... Como um bicho estranho... E... Ele naturalmente... É um dipolo permanente... Ou seja... Ele forma cargos... Positivos... Negativos... Por conta... Da diferença... De... Eletronegatividade... Entre os... Seus átomos... E... Obviamente... Essas... Ligações... Né... Esses dipolos formados... Desculpe... Formam... Ligações de hidrogênio... Portanto... Aqui... O efeito de proximidade... É muito maior... Do que o efeito... Do covolume... Portanto... A água... Vaporezada... Se a gente pudesse colocar... Isso em termos de... Fator de compressibilidade... Nós iríamos observar... Que... O que prepondera... Sobre a água... É justamente... As ligações de hidrogênio... Porque... Naturalmente... Elas... Ocorrem... E aí... O que de fato... Importa... Para a molécula... Em termos de fator de compressibilidade... Aí... A resposta é... Depende... Depende de quem? Justamente... Da pressão... Então... A pressão será... Justamente... O fiel da balança... Que vai separar... Os efeitos de covolume... Ou de atrações moleculares... Como nós vamos ver aqui... No... Gás... Nitrogênio... Essas curvas... De fator de compressibilidade... São para o gás... Nitrogênio... Gás... Nitrogênio... Então... Nitrogênio... Tem... Essa estrutura química aqui... N... Dupla N... Dois pares de elétrons... Não ligantes... Percebam... Que... Quando aumentamos a temperatura... Nós saímos de 200... Vou destacar aqui... Da terra... Então... Nós temos aqui... 200 Kelvin... 200 Kelvin... E ali... Nós temos... Vamos para o extremo... 1000 Kelvin... Então... 1000 Kelvin... Observe... Que nós temos aqui... Diferências notáveis... Quanto... Ao gráfico de... Compressibilidade... Então... Se nós aumentamos muito... A temperatura... 1000 Kelvin... O que é que nós estamos fazendo? Lembre-se... Então... Lembre-se... Que nós vimos... Na teoria cinética dos gases... Que... A energia cinética média... Dessas moléculas... É igual a... Um terço de... A, B, T... Portanto... Se eu aumento... A temperatura... Estou aumentando... A energia cinética média... Nas moléculas... Então... O que significa dizer... Eu estou aproximando... Mais... Efetivamente... Essas moléculas... E... Observe... Que são moléculas... Com alta densidade de carga... Então... Você vê que o nitrogênio... Tem ligação tripla... E ainda tem... Elétrons... Não ligantes... Então... Significa dizer... Que ele tem... Muita densidade eletrônica... Então... Possui... Um potencial... Um potencial... Um potencial de reação... Muito grande... E o que acontece? Quando a temperatura... É muito alta... Ocorre que... A... O fator de compressibilidade... Já é... Acima de 1... Independentemente... Da temperatura... Ou seja... Nós temos aqui... Um favorecimento... Do covolume... Justamente... Por aquele efeito... Microscópico... Que eu já expliquei... Para vocês... Do princípio... Da exclusão... De Pauli... Portanto... Como... Existem... Choques efetivos... Na molécula... Não é possível... Segundo esse princípio... Haver... Dois elétrons... Com o mesmo número quântico... Principalmente... Número quântico... De spin... E... Para evitar isso... As moléculas... Elas se afastam... E o covolume... Se mantém... Quer dizer... As moléculas... Não se aproximam... De forma nenhuma... Contudo... Vamos olhar aqui... Para a curva de... 200 Kelvin... Observe... Que a curva muda... Sim... De uma forma significativa... Sai de uma quase reta... Para uma... Parábola... Que inclusive... Tem um valor... Mínimo aqui... Então... Vejam só... Quando nós diminuímos a temperatura... Via... Nós já vimos na teoria cinética dos gases... Se nós... Diminuirmos... A temperatura... Vai acontecer... Com a energia cinética média... Também ela... Diminui... E aí... O que acontece... Você diminui a energia do sistema... E acaba por permitir... Interações... Intermoleculares... Agora sim... Causados... Por... Outros efeitos... Que não... O princípio de exclusão... De Paula... E aí sim... Nós temos... Os efeitos da distância... E aí sim... Como há menos choques efetivos... Existe aí... A possibilidade... De... Formação de dipolos... Induzidos... Que de fato... Acontece... Em compostos apolares... Como é o caso do gás... Hidrogênio... E aí... A tendência... É que você... Inverta... O valor... De Z... Em vez de ser maior do que 1... Vai ser menor do que 1... Então... Em resumo... O que significa dizer... Z maior que 1... Significa dizer... Moléculas... Com... Pouca... Interação... Quando nós temos... Z menor que 1... É justamente situação inversa... Moléculas... Com... Muita... Interação... Ops... Pois... Quando nós temos... Z maior do que 1... Nós temos... A preponderância... Do... 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 Qual volume... E quando nós temos... Z menor do que 1... Nós temos... A preponderância... Das... Interações... De... Atração... Intermolecular... E quando... Nós temos... O Z próximo de 1... Ou igual a 1... Nós temos... É justamente... A situação... De um gás... Próximo... Do ideal... Que é justamente... Quando a gente obtém a chamada... Temperatura de... Boil... Então... Temperatura de Boil... Permite que... Tenhamos um gás... Com comportamento ideal... Um intervalo de pressão maior... Do que a prevista pela equação dos gases... Ideais... Entendido? Professor... Ainda fiquei com dúvida... Por que que... Em um... Prefere o covolume... E na outra... É a atração molecular? Isso depende da pressão... Então... Deixa eu... Vou pegar um gráfico... Despoluído... Não sei se eu consigo colocar aqui... Não sei se eu consigo colocar aqui... Então... O gráfico... O gráfico... Então... Olha só... Então... Quando nós temos... Z... É a região Z maior que 1... Aqui é a região Z menor que 1... Na verdade... Quando a gente olha um gráfico desses... É um gráfico que quer dizer para a gente o seguinte... A gente olha para ele e diz... Mas o que causou... Os valores de Z serem maiores ou menores do que 1? Certo? Na verdade... O Z é que traz a explicação para o modelo... Não... Não... Não sei se eu me fiz entender... Mas... É... Na verdade... É um teorema de Chico... Só sei que foi assim... Mostrou-se o gráfico de Z versus P... Nós tínhamos aqui uma situação de Z maior ou menor que 1... E todo mundo pensou qual seria a motivação dessa situação... E daí... A partir desse fenômeno... A gente teve que... O que governa Z maior ou menor que 1... É justamente as atrações moleculares ou qual volume... Certo? O fato é que... Eu acho que a dúvida é pertinente porque tem a ver com o modelo em si... Então, tem a ver com o sentido que você tem na leitura do modelo... Então... Quando você tem esses gráficos de Z versus P... A pergunta é... De onde vem isso? E aí vem toda aquela parte... Toda aquela calculeira que nós já vimos... E isso, na verdade, tem a ver com a pressão... Portanto... Se a pressão afetar... Se a pressão afeta... Em Z maior do que 1... Quer dizer... Quando aumenta a pressão... O fator de compressibilidade é maior do que 1... Quer dizer que nós temos aí o qual volume... Atuando sobre o sistema gasoso... Quando a pressão afeta... Em... Z menor do que 1... Nós temos... O fator de interações... Ou de atração... Molecular... Portanto... É... Então, é isso que acontece... Quando nós temos relação de Z com qual volume... Ou com... Com A ou com B da equação de Van der Waals... Certo? Entendi, Jovem? Ou não? Sim... Deu para entender... Professor... Então, a gente vai acabar achando... Essas curvas... O TB... O resto é todo o problema que vai dar... Exatamente... Inclusive... A própria temperatura de Boile... Ela já é um valor tabelado também... Então... De qualquer maneira... Também vai ser... Vai ser dado para vocês... Certo? Professor... Oi... Eu tenho uma dúvida da lista... Que você passou no... Lá no início... Certo... Deixa eu só carregar aqui de novo... Para ela descarregar... É a número... 5... Que está pedindo para calcular... O valor do zero absoluto... Mas eu não sei como faz... É... Não, Jovem... Tem a... Como lá no Ceará... Tem a nevo... Vamos lá... Questão... Questão 5, né? Isso... Então... A questão 5... Reza o seguinte... A zero grau Celsius... Sobre uma pressão de mil milímetros de mercúrio... Uma massa de gás nitrogênio... Ocupa um volume de um litro... A menos 100 graus Celsius... A mesma quantidade de gás... Ocupa 0,6313 litros... Calcule... A partir desses dados... O valor do zero absoluto em graus Celsius... Qual deveria ser o valor ideal? Justifique... Muito bem... Então... Deixa eu só puxar aqui para outra tela... Não se preocupe que eu vou passar para vocês essa tela depois... Vamos embora... Então nós temos... Uma... Uma situação... Em que... Nós temos... É... Oi... Tem como você passar um anunciado para aí? Para dar para acompanhar? Ah, sim... Claro... Espera aí... Deixa eu... Deixa eu tirar um... Um print aqui da tela... Já passo para vocês... Então eu vou colocar aqui no white... No white... Aqui... Prontinho... Dá para ver agora? Dá sim... Perfeito... Obrigada... Muito bem... Então... O que é que nós temos aqui... Primeiramente... Vamos colocar... Os dados da questão... Nós temos uma pressão de... Mil... 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 foram alterados, nós temos a variação de temperatura e volume sob pressão constante. Então, estes dados aqui nos dizem que esta é uma lei de Charles. Portanto, o gás está submetido ao processo isobárico que nós temos aqui. Então, o que significa dizer o zero absoluto? O zero absoluto é uma condição termodinâmica ideal na qual nós chegamos a uma temperatura extrema chamada zero absoluto. E por que é zero? Porque é medida em Kelvin. Lembrando que a temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273,15. Então, se eu quero ao zero absoluto, significa dizer o quê? Eu quero atingir zero Kelvin. E aí, o que significa dizer isso? Quando a gente converte para graus Celsius, Tc mais 273,15. Isso significa dizer que eu quero que a temperatura em graus Celsius seja menos 273,1 graus Celsius. Portanto, nós precisamos calcular com os dados da questão se a gente atinge esse valor absoluto ou não. Portanto, essa é a pergunta. Ótão, é em Kelvin que eu acho que esse zero absoluto significa uma medida de temperatura, um valor em temperatura onde não tem interação, não é vibração na partícula? Isso. Ela não tem movimento? Exatamente. É a situação na qual a matéria se torna inamovível. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente tratar da terceira letra termodinâmica, que a gente fala dos sólidos ideais, que é justamente, precisamente, essa definição. Certo? Então, vamos lá. Muito bem. Então, a ideia aqui é observar o seguinte. O que acontece se a gente colocar esses gráficos, esses dados no gráfico? E aí, eu vou aqui colocar para vocês, como eu estou cansado de desenhar uma reta curva, vamos aqui utilizar a tecnologia ao nosso favor. Então, nós temos aqui um site chamado Desmos, que é um site maravilhoso, que permite que a gente consiga fazer gráficos online, gratuitamente, sem churumelas. Então, nós vamos fazer o cibit. Nós vamos colocar... Então, vocês estão vendo aqui um gráfico x, y, e nós vamos colocar os pares ordenados de cada ponto dentro do gráfico. Então, se eu não lembrar... Se eu bem me lembro... Vou botar em forma de vírgula. Mas, primeiro, vamos aqui converter as unidades, né? Então, nós temos T1 igual a zero... Opa! A zero graus Celsius. Ou seja, isso aqui em temperatura Kelvin é igual a 273,15 Kelvin. T2 é menos 100 graus Celsius. Significa dizer que temperatura Kelvin é 173,15 Kelvin. Lembrando, temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 173,15. Então, o nosso primeiro par ordenado... V1 é 1 litro e V2 é 0,633. Não é isso? 1 litro... 0... 0... 0... 100... Exatamente. Então, vamos aqui colocar os pares ordenados. Nós temos aqui o ponto 1 do gráfico. Vai ser... XY, né? Então, aqui nós vamos procurar... V igual a K vezes T. Certo? Porque o V vai estar no eixo do Y e a temperatura no eixo do X. Então, vocês vão ver daqui a pouco por que isso. Nós temos o ponto 1, que é... P1, que é 273,15. O coordenado é 1. P2, que é igual a 173,15. E 0,633. Pronto. Vamos aqui... Eu não uso o décimo, mas vamos lá. 273,15... Eu vou... Tá aí? Eu entendo sim. Tá bom, então. Aí, acho que ele entendeu. Aqui, ó. Tá ali, ó. 273,15 e... Ah, tá meio ruim. Mas depois eu... De jeito. Depois, 173,15... 0,133. Então, nós temos aqui o outro ponto nesse intervalo. Vamos aqui achar os dois pontos. Escalar. Eixo. Eixo do X, colocar 0 a 300. Feito do Y. 0. Então, nós já arrumamos aqui o gráfico. Então, aí está. Não sei se dá pra enxergar direitinho aí. Então, nós temos aqui os dois pontos que passam por 173,15 e 273,15 e 1. E aí, nós vamos fazer uma regressão, né? A... Y igual... Acho que era do mesmo. Y é igual a... Então, vamos para o modo tradicional, pra gente ficar mais fácil. Então, beleza. A gente tem, na verdade, esses dois pontos do gráfico. E a gente faz o quê? Entre dois pontos, a gente calcula uma reta. E aí, vamos fazer o seguinte. Como se trata da lei de Charles, nós temos que o volume é igual a K vezes T. Não X, T. K vezes T. Então, primeiramente, como se trata de uma reta, vamos calcular o coeficiente angular da reta, que é o quê? V, justamente o valor de K, que é delta V sobre delta T. Então, qual vai ser aqui o valor de delta V? Vai ser os valores final e inicial de volume e temperaturas final e inicial de temperatura. Aliás, eu falei isso, né? É a variação de volume por variação de temperatura. Então, V2 menos V1 sobre T2 menos T. E aí, nós temos o quê? V2, quem é? 0,633. Não, pois é. É que eu estava vendo isso aqui. É isso mesmo. 0,633, né? Professor, por que esses pontos mesmo? Porque esses pontos representam a lei de Charles. E a gente vai colocar aqui uma reta para mostrar como é que a gente calcula o zero absoluto. Certo? Certo. Então, V2 menos V1, que é 0,633 menos 1 dividido por T2, 173,15 menos 273,15. 7,15. É a única planificadora é que é a doução do Windows. Enfim. Certo. Estamos aqui para o, Microsoft do Windows PC. Então, nós temos 0,3687 dividido por 100. Então, nós temos que o coeficiente angular da reta é igual a 0,003687. Então, se a gente considerasse um gás rigorosamente ideal, a equação da reta seria V igual a 0,0. Como está em notícia científica? 1, 2, 3. 3,7, vamos arredondar também, e os 10 a menos 3 da temperatura. Portanto, o que seria o zero absoluto? Seria justamente o coeficiente angular dessa reta como sendo igual a zero. Seria o quê? A em uma equação de reta do tipo y igual a a mais bx. Então, o a corresponde justamente a a igual a zero. Então, esse seria o zero absoluto. E aí, vamos aqui escrever essa equação. y é igual a 3,7 elevado a 10, vezes 10 elevado a menos 3. Vamos ver o que é que dá. Então, essa seria a reta caso a gente calculasse um gás ideal via a lei de Charles. Mas o que acontece? Nós sabemos que a lei de Charles não considera exatamente um gás real. Portanto, essa reta aqui está errada. Pois, como os gases que nós já vimos possuem um tamanho, jamais essa curva vai atravessar o zero. Então, o que significa dizer? Se eu fizer uma regressão linear desses pontos, eu vou achar um valor muito próximo de zero. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer uma coisa que eu chamaria de... Ô, prof. Oi? Quando você fala regressão linear, quer dizer o quê? Regressão linear, você quer dizer o seguinte. Qual vai ser a equação da reta que represente esses dois pontos? Então, isso significa dizer que é uma equação matemática que eu consiga representar esses dois pontos na reta. É isso. Entendi. Obrigada. E por que o A vai ser zero, Otton? Porque o A, ele é justamente dentro da equação que nós chamamos de coeficiente linear. Então, o coeficiente linear significa dizer o seguinte. Significa dizer que na equação da reta vai ser o ponto no qual o volume é zero. Se o volume for zero, pela lei de Charles, o que significa dizer, então? Significa dizer que a temperatura também será zero. Como aqui está mostrado nessa equação, nesse ponto aqui, 0,0. Isso aparece aí para vocês, mas o ponto aqui na origem do gráfico é justamente o zero, zero. se fosse uma equação de um gás ideal, certo? Então, quando a gente faz uma regressão linear, quando a gente faz essa extrapolação para calcular o valor de A, nós estamos dizendo o seguinte. Qual vai ser o valor da equação da reta quando eu zerar o Y? É justamente isso que a gente vai fazer agora. Como? Naturalmente, inclusive, tem um experimento chamado Clemendez-Orbs que eu fiz na minha pré-graduação, um negócio muito engraçado de fazer, que faz você usar uma bomba de enxergo de bicicleta, você percebe que o zero absoluto assim não é tão absoluto assim quando você utiliza gases, inclusive vapores com baixa concentração. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular justamente o crescento linear dessa reta. E aí, o que a gente vai fazer? Se P é igual a zero, então, o que vai acontecer? Zero é igual a 3,7 vezes 10 a menos 3 de T. Então, qual seria o valor ideal? Justamente, T igual a zero. Mas, quando a gente faz isso, T é igual a quê? T seria igual a zero. Agora, pensando aqui em uma coisa. Esqueci de falar um detalhe. Então, essa é justamente a situação ideal. Então, qual seria a equação real da lei de Charles? Seria V igual a V zero mais KT. É justamente o quê? A temperatura quando o volume for muito pequeno. E aí, quando a gente faz isso, o que acontece? Zero é igual a V zero mais 3,7 vezes 10 a menos 3 de T. Então, 3,7 vezes 10 a menos 3 é igual a... vezes T é igual a V zero. Estou achando estranho que eu já fiz essa questão muitas vezes. Estou achando que está faltando alguma coisa aqui. O que acontece, gente? O que acontece se a gente... O que acontece se a gente... Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Um... e aí, você só vai ficar assim... Então, deixa eu apagar este lado de cá. Vem cá, vocês nunca estudaram nada, assim, sobre equação de reta, interpolação, extrapolação em A, vocês nunca viram isso, não? Já sim, a gente teve vetores e geometria analítica. Então, vocês já têm alguma familiaridade com isso, não é? Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente encontrar a equação da reta que represente aqueles pontos experimentais ali. Então, vamos pegar um par ordenado, que é... Cadê você? Vamos pegar aqui. Vamos pegar P1. Então, nós temos o quê? Então, o volume é 1 litro, igual ao percentual do A. Através, linear, mais 3,7 vezes 10, 3 vezes... 2, 3... Então, vamos voltar com o leixão. Pesos 2, 7, 3, viram? 1 é igual a P0, 100. P0 é igual a... Menos 99,71. Então, nós já achamos... Nós já achamos a equação da reta. menos 99,71, mais 3,7 vezes 10, a menos 3T. Então, essa daqui é justamente a equação da reta que representa esses pontos no gráfico. Então, o que significa dizer o zero absoluto? Significa dizer qual vai ser a temperatura quando o volume for igual a zero. Então, quando o V for igual a zero, ou seja, quando o volume do gás deixar de existir, nós teríamos, teoricamente, a temperatura no zero absoluto. Então, V é zero litro. Temperatura, zero Kelvin. Então, vamos testar essa hipótese. Então, V igual a zero é igual a 99,71 mais 3... Nossa! Mais 3,7 vezes 10, a menos 3T. Então, a gente isola o T. Nós temos 3,7 vezes 10, a menos 3T, igual a 99,71. Então, T é igual a 99,71 dividido por 3 vezes 7, 10, a menos 3T. E aí, fazendo esta quantita, é igual a 99,71 dividido por 0,0037. É isso, né? 6,7,000 dividido por 0,0037. Pois que, meu filho, vou pegar aqui a calculadora. Calculations, 99,71 dividido por 3,7 elevado a 0,0037. Eu estou errando aqui em alguma vírgula. Deixo de breguetes. Eu devo ter errado aqui em alguma coisa. Vamos ver aqui as contas. 7, tá. Então, vezes 273 por 15, menos 1. Tá. Já vi onde eu errei aqui. O erro foi na multiplicação. Na verdade, isso aqui é 1,007. Então, pois que tá dando aí uns erros, estão dois aí de exponencial, né? Então, quando a gente subtrar de 1, vai dar 7, aqui arredondando os decimais, 10 a menos 3. Então, o V aqui, na verdade... E aqui é mais... Tá, o momento aqui. Menos 7,10 vezes 10 a menos 3. Vamos ver se vai dar certo agora. Menos 7,10 vezes 10 a menos 3. Então, a temperatura que foi calculada aqui é 1,92 Kelvin. Portanto, a hipótese que nós estávamos supondo, em que se o volume do gás fosse anulado, teríamos temperatura no 0 Kelvin, isso não acontece. Portanto, quando a gente olha para o gráfico, a gente precisa adicionar aqui um fatorzinho chamado o fator que é o coeficiente linear. Então, nós temos 7,10 vezes 10 a menos 3. Então, a reta... Então, tá aí, ó. Os pontos que realmente tocam o eixo do x quando o y for 0, tá aí, ó. Então, 1,92, que foi exatamente o que nós calculamos. Então, esse ponto aqui, esse ponto não é que existe, né? Dá para tirar esse ponto? Puxa. Aí. Então, os pontos que nós calculamos experimentalmente fazem essa reta. E é o que acontece. Se nós queremos ver o zero absoluto, onde é que chega o zero absoluto se a gente for diminuindo, 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 diminuindo aqui a equação da reta, o que é que vai ser o local que ele toca o eixo do x, que é justamente a temperatura. É justamente isso que se perguntou na questão. Mas vamos entender isso fisicamente. Então, o que significa dizer isso fisicamente? 1, 2, 3, 1. Então, o que significa dizer isso na prática? Vamos pensar, vamos imaginar a seguinte coisa. Vamos imaginar dois recipientes, um contendo um gás ideal e outro um gás real. Então, aqui, I de ideal, A de real, R de real. Então, nós começamos, vamos imaginar que comecemos, temos aqui a mesma quantidade de gás. partículas, e aí eu vou comprimir esse sininho de gás, tanto aqui as partículas gasosas. que é ruim, não é? Bom, vou aqui desenhando a mesma quantidade de partículas de gás, vou colocar 5 partículas. Então, vamos supor que estejam todos na mesma condição e agora vamos comprimir o pistão. Então, vamos dizer que esse pistão esteja na mesma altura. E aí, nós vamos fazer o que? Nós vamos aumentar o máximo pressão possível e vamos comprimir esses gases. Se for um gás ideal, o que acontece é que esses gases, eles simplesmente somem. Porque, como se trata de um gás ideal, o volume da molécula é desprezível. Porém, quando tratamos de um gás real, o que acontece é isso. Nós temos o gás real, nós temos esta situação. Em que as partículas dos gases, elas reagem ao movimento do pistão. como nós vimos na teoria cinética dos gases. Portanto, quando a gente faz a compressão com gás, ele não vai exatamente para zero, como a gente estava imaginando pela lei de Charles. Mas o que ocorre, de fato, é que existe um volume molecular próprio que, quando você comprime esse gás, ele vai estar lá, vai ter um espacinho que vai ser proporcional ao seu tamanho. Basta você imaginar também, uma coisa que eu brincava quando eu era criança, pegava a seringa sem agulha, obviamente, colocava sobre aquela parte que vai a agulha na seringa, então a gente vai apertando o êmbolo, a gente percebe que a gente não consegue comprimir todo o ar que está ali dentro. Então, é justamente por conta disso. Então, por causa disso, quando a gente tem o zero absoluto, teoricamente, nós chegamos não exatamente no zero absoluto, mas no valor muito próximo a ele. Então, se a temperatura ideal do zero absoluto seria zero Kelvin, ou menos 273,15 graus Celsius, nós chegamos, com esses dados da questão, a uma temperatura de 1,92 Kelvin, ou menos 273,15 mais 1,92 que é menos 271,23 graus Celsius. Então, qual seria a medida de erro relativo? Então, vamos calcular aqui, o percentual relativo de erro, então, delta T percentual, vai ser o valor que obtivemos, vamos colocar menos 271,23, dividido pelo valor teórico, 273,15, e nós vamos multiplicar por 100. Ele vai ser o quê? 271,23 de 273,15, vai ser aí, vezes 100, nós temos uma diferença aí de 99,3%, ou, uma, na verdade, 0,7%, porque nós estamos aí calculando o relativo. Então, nós temos aí 0,7% de diferença entre o modelo ideal e o modelo de um gás medido experimentalmente. Portanto, não é uma medida ruim de zero absoluto, e quando a gente tem esses valores de volume de temperatura, é assim que a gente calcula, inclusive, se é um experimento que se faz na graduação, para obter aí valores próximos de zero absoluto. Entendido? Prof, pode voltar lá rapidinho? Espera aí. Só quando você colocou V igual a 0, é um L depois? Quer ver? Você colocou V igual a menos 7, vezes 10, agora menos 3? Embaixo, isso. Aqui, né? É exatamente aqui, é 0 litros, tá? Ah, 0 litros. Ok. Esse aqui mesmo. Estava tentando entender essa parte que eu perdi. Beleza. Deu para entender. Ótimo, ótimo. Que bom. E aí, gente? Mais alguma... Vocês entenderam bem essa questão? Ela não é tão complicada assim. Eu que acabei variando aqui na resolução, tá? Tranquilo? Aí você vai postar isso lá para a gente, né? Claro, claro, claro. Top. Acho que está tranquilo. Vou tentar refazê-la sozinha depois. Mais alguma coisa, gente? Ah, 10. Então, 10. 10. Nota 10. A equação de estado para um líquido dá o volume como função de temperatura e pressão. Portanto, o coeficiente de expansão térmica é definido por a equação, enquanto que o coeficiente de compressibilidade é ter dado por... Assumindo que α, independente da pressão em B, independente da temperatura, deduz a expressão para V em função de T e P. Vamos aqui... Vou abrir aqui um novo quadro, porque isso já está cheio demais. Vamos lá. Então, nós temos α, com a questão. Questão 10, né? E 10. Caneta azul, azul caneta, caneta azul... Prof, você pode colocar a anunciada de novo aí? Oi? Pode colocar a anunciada aí para a gente ver? Sim, 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 claro. Vou dar um print aqui. Todo mundo consegue ver? Sim, 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 sim. Então, está aí a questão. Ele pergunta se existe uma equação de estado que dependa de temperatura e pressão. Então, vai ser nós quem está aqui no Alegre. Vamos lá. Muito bem. Quando nós falamos de equação de estado, isso quer dizer que é uma equação que define o estado de um sistema. ou seja, a gente pega um par de grandezas com temperatura e pressão e a gente determina uma outra grandeza correlacionada, como nós vimos na equação dos gases ideais. Então, qual é o lance aqui da questão? Se o volume pode ser colocado em função de temperatura e pressão, primeiramente, a gente pode dizer que V é igual a V, que depende de T e P. Isso a gente pode transformar em uma derivada parcial, ou, DP não, do tipo D, que vai ser da seguinte maneira. Nós vamos descrever essa equação de estado de modo que temperatura e pressão dependam do volume. Então, a primeira coisa a fazer é colocar DV, DP, A, P constante, D, P, mais, DV, BT, A, P constante, BT. Eu tenho os valores de alfabeto, basta substituir dentro da equação. Olha o microfone, gente! Então, DV é igual. Quem é DV, D, T, A, P constante, vai ser o produto de alfa com V. Então, vai ser alfa, DP, mais, quem é DV, DP, A, P constante, vou se confundir, né? Que é DV, DP, está aqui, ele. Então, é menos beta V. Menos beta V, DP, mais, agora sim, DV, DP, A, P constante, quem é? É alfa, P, P, P. Então, acabou a questão. Então, está aí a expressão de P, expressão de T e P, para o volume. É só isso que você tem que fazer. Certo? Tudo bem, tem aqui? Tudo bem. É porque depois da volta que deu na questão anterior, está aparecendo tão assim. Não, mas é porque ali, ali eu que troquei as bolas, entendeu? Então, não é porque a questão seja difícil. Certo? Alguma coisa aí, gente, que vocês gostariam de perguntar? Não, 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 não. O beta aqui, gente, mais alguma coisa? Está aqui. Access. Ixi, caí. O beta aqui, gente, você tem que fazer. você tem que fazer. O beta aqui, gente, o beta aqui, gente, Então, eu tinha perguntado para vocês se vocês tinham mais alguma dúvida. Alguém falou alguma coisa pelo que eu fiquei mudo? Eu, professor. Você pode voltar a tela? De você, você, você. Sim. Deixa eu fechar aqui os breguetes do DOS. Qual era a tela que você se referia, Jonas? Aqui estava a resolução do exercício. Ah, essa? Isso. É tipo, não entendi de onde veio o menos beta e o alfa. O menos beta e o alfa vieram justamente da questão. Então, como já foi dada a... Como já foi dada a... Como já foi dada a expressão de alfa e beta, é só substituir os valores das derivadas dentro da expressão. Certo? Foi só isso que eu fiz. Eu coloquei a equação da derivada total e substituir os valores que foram dados na questão dentro da expressão. É, mas o... O negócio é que beta representa menos 1 sobre V. E o... O menos fora do beta ali é... Por que aquele menos está ali? Aqui, ó. O que é o beta? Igual a menos 1 sobre V que multiplica dv dp até constante. Aí, o que é que eu fiz? Multipliquei por V em ambos os lados e ficou beta V. Esse menos eu coloquei para o outro lado multiplicando por menos 1. Então, sobrou o quê? dv dp até constante. E aí, eu substituí esse valor da derivada na equação. É isso. Provo, você pode escrever isso para eu virar ele já? Tá, bom. Vamos fazer o passo a passo que eu acho que é melhor, né? Acho que... Deixa o computador aqui voltar. Tá. Tá. Vamos ver o sinal de vida. Então, vamos lá. Então, nós temos alfa que é 1 sobre V dv dt a P constante. Então, aqui, qual é o nosso objetivo? Isolar dv dt a P constante. Então, o que a gente vai fazer? Vamos no passo a passo. Então, a primeira coisa a fazer é fazer vamos aqui alfa 1 sobre V vezes dv dt a P constante. Vamos multiplicar por V. Então, nós temos o quê? alfa V igual a 1 sobre V que multiplica dv dt a P constante vezes V. Esse V vai embora com V. Então, sobra quem? dv dt a P constante igual a alfa T. Então, a segunda derivada tem beta igual a menos 1 sobre V dv p e isso. então, vamos fazer a mesma coisa vamos multiplicar por V em ambos os lados nós temos V beta igual a menos V sobre V que multiplica dv tp a T constante. V vai embora com V sobra quem? Sobra menos dv tp a T constante. Aí, eu multiplico por menos 1 aí, fica como? Fica dv tp a T constante igual a menos V beta. E aí, eu chego na equação diferencial que eu montei que é o quê? Que é qual melhor dizendo, né? dp oxe dv dv é dv dp antes dp mais dv dp constante Aí, a gente substitui os valores que nós encontramos anteriormente. Então, quem é dv dp a T constante? É justamente alfa V quem é dv dt Ah, às vezes eu confundi aqui, né? Perdei. Então, quem é dv dp a T constante? Aqui ele, ó. dv dp a T constante menos V beta. Menos e quem é dv dv dt a T constante? dv dt a T constante. Está aqui ele, ó. Alfa V. Então, vai ficar V alfa. Só para ficar na mesma padronização. Então, qual vai ser a resposta final? Vai ser dv igual a menos dv dp mais dv dp dp até aqui? Agora foi. Ótimo. E aí, jovens, mais alguma coisa? Será que você pode fazer 16, letra B? Que é para completar uma tabela? Certo, 16, letra B. Vamos lá. 16, letra B. Ah, isso aqui eu mostrei em sala? Mostrei? Não, não mostrei. Tranquilo. Vamos... Deixa eu dar um print aqui na tela. Isso aqui é um exemplo que eu dei para os meus alunos de fundamental fundamental, fundamental 1. Se consigo pegar aqui? Aqui está bem detalhado. Depois eu passo para vocês o slide. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, eu coloquei para vocês, ó, justamente essa questão que foi a questão 16, né? É, a questão 16. Então, eu já tinha resolvido aqui, ó. E ela. Vocês querem que eu fale de novo? Eu aceito. Tá certo. Tá só... Olha aqui. Então, essa questão 16, ela está ouvida numa medida que é justamente a densidade dos gases, né? Que a gente consegue obter isso via equação de Clapeyron, tá? Então, nessa questão 16 é o seguinte. A partir da equação de Clapeyron é possível determinar a densidade de um gás e que ela pode ter uma dependência linear de P e que é possível determinar a massa molecular de um gás através de um gráfico P sobre Rho versus P. Utilizo os dados da tabela 1 para determinar a massa molecular do gás HBR, que é o gás que também está lá na questão. Compare os valores de massa molecular calculados por esse método e a massa molecular do HBR. Houve diferença? Aí, vamos lá. Então, nós vamos fazer uma linearização, quer dizer, nós vamos transformar uma equação em outra que ela vai se manter linear. Então, primeiramente, nós temos a equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Toda sempre conhecida nossa. Então, a densidade de qualquer substância, independentemente do seu estado físico, vai ser sempre descrito como razão da massa pelo volume. A gente pode observar que não existe diretamente na equação de Clapeyron o termo de massa. A gente sabe que o número de mols de uma substância é igual à razão da massa da substância pela sua massa molecular. E a gente pode juntar essas duas equações a da densidade e do número de mols e jogar o número de mols. Então, a gente tem aí o valor que relaciona o número de mols e densidade, o volume e massa molecular. E aí, quando a gente substitui, a gente chega em PV igual a Ruv dividido por MRT. a gente cancela V com V e sobra quem? PM igual a Ruv RT. Portanto, a pressão tem uma dependência diretamente proporcional da densidade. Então, como nós temos a equação de uma reta, como nós temos uma equação linear, nós temos que o coeficiente angular dessa reta vai ser Ruv R dividido por M. Então, como a densidade de uma substância depende da sua temperatura, e nós temos um fenômeno chamado dilatação térmica. Então, a dilatação térmica é, se não me engano, dilatação volumétrica é o AV0, 1 mais beta T. Esse beta é o coeficiente de dilatação e a temperatura que é obtida após a temperatura. Então, para evitar a dilatação das substâncias, a gente tem um sistema isotérmico. E aí, nós temos o quê? Que a temperatura não pode variar. Então, para que a gente consiga obter os gráficos em questão, nós temos que isolar a temperatura e considerar todo mundo constante, que de fato é o caso. Então, nós temos a densidade constante, a constante universal dos gases, a temperatura constante e a massa molecular do gás, que também não se altera nesse sistema. aí, a gente divide por ρ, então, nós temos p sobre ρ igual a rt sobre n. Então, quando a gente faz o gráfico, a gente tem isso daqui. Quando a gente tem pressão e densidade tabulados, quando a gente calcula p sobre ρ, que nada mais é do que o valor que está sendo pedido na questão, nós temos valores que são constantes, que estão em torno de 0,28. Então, nós temos aqui uma função constante, quer dizer, uma função que não varia em função da grandeza independente. Então, o que vai acontecer aqui? Se nós determinamos que p sobre ρ é igual a 0,273, isso a gente sabe também que rt sobre n é igual a p sobre ρ, eu sei que esse valor é 273, então, basta que eu substituo aqui dentro. Então, p sobre ρ é igual a rt sobre n, que por sua vez vai ser igual a 0,273. Então, nós temos que a temperatura vamos supor 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, o valor da constante inversão dos gases é 0,082 e aí, quando a gente faz esses cálculos a gente isola aqui a massa molecular a gente obtém um valor de 89,51 gramas por mol. Então, graficamente nós temos aí... Prof. Oi. Rapidinho que eu perdi, esse 0,273 a questão deu ou veio da onda? Não, de certa forma deu, né? E é justamente divisando a pressão pela densidade. É justamente o que ele está pedindo na questão. Certo? Ah, tá. Aí você escolheu o que é 0,33. Tipo, escolheu o último, né? É, podia ser escolhido o outro. Podia, podia. Ah, tá, só para combinar. Beleza. Então, ao final das contas nós observamos que o valor da massa molecular é igual a 89,51. mais a massa molar do HBR rigorosamente falando é 80,91. Quando a gente faz o cálculo percentual de erro nós chegamos aqui no valor de 10,63% de diferença. Ou seja, nós temos um valor bem grande comparativamente falando que já é um erro que já pode ser considerado um erro sistemático, né? Então, como eu expliquei para vocês isso se dá justamente por conta das interações termoleculares das moléculas de HBR. O bromo é um halogênio e o hidrogênio é o hidrogênio e nós temos aí uma diferença de eletronegatividade e aí formam-se pontes ou ligações de hidrogênio com outras moléculas de HBR na questão. E aí o que acontece esses erros, né? Que a equação de Clapeyron possui, por não levar em consideração os fenômenos físicos dos gases é que dá essa diferença, tá? Então, é bem provável que ao utilizarmos a equação de Van der Waal seríamos aí valores bem mais próximos da realidade. Então, é isso. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Certo. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? vocês gostariam de perguntar? Estou aqui interrompendo a gravação e aí e aí e aí e aí